Meu nome é Kátia Maria Requena Duarte, eu sou professora da Rede Pública Municipal e a minha busca da espiritualidade veio num momento difícil da minha vida, em que eu estava no piloto automático, estava entrando numa depressão, buscando um pouco de sentido para a vida mesmo, qual o motivo pelo qual eu vim ao mundo, será que a vida é só isso mesmo, eu seguia outros ritos religiosos, mas eu sentia que não era isso, queria entender melhor, achava que estava faltando alguma coisa. Então o start, ele aconteceu quando meu marido perdeu o emprego e eu me vi diante de uma situação que eu passei a ser a chefe da família, né? Eu estava entrando num colapso, num segundo colapso, e dois empregos, trabalhava e estava com a minha cabeça, mil, trabalhando direto, no piloto automático mesmo, sem viver a vida, sem sair, só o trabalho e casa, e aquilo estava me angustiando, estava me vendo afastada de coisas que me preenchiam, que me faziam o bem. E aí foi que eu encontrei os vossos elementos, e lá eu fui apresentada ao doutor Hugo França. Eu pensava, né, ele é muito ocupado, ele não vai, né, responder assim, de baixo e pronto, deve ter muita coisa para fazer, aí ele respondia. Ele tem sempre uma palavra de carinho, ele se preocupa quando você não está bem, ele liga, ele telefona, ele ora, né, ele faz os vituais para que, emanando energia, né, e o vossos, é um lugar que eu encontro os meus amigos, é um ponto de encontro, uma referência, né. Eu me senti acolhida, né, me senti um posto seguro. Parece que é tudo uma coisa que já estava puxando, e aí foi só acontecer. Então, fluiu naturalmente, né, então nunca houve nenhuma espécie de dúvida, nada que desabonasse. O xamanismo, ele me trouxe mais energia, mais vitalidade, mais ânimo, mais brilho no olhar, mudou a minha postura, a forma de me relacionar com os gatilhos que acontecem na vida, de relaborar as situações difíceis, mais enfrentamento, aumento do poder pessoal, pessoal, né, isso foi bastante importante, a questão da prosperidade também melhorou bastante, né, então, em todos os sentidos. Relacionamento, metakuyô e assim, relacionamento com o trabalho, com as pessoas de um modo geral, né, as pessoas estão se aproximando mais, querendo estar perto, querendo dividir. E o mais interessante, é que no meu trabalho, as pessoas notam essa diferença. E assim, é bom saber que você pode influenciar os outros para o bem, né, positivamente. Eu me sinto plena, né, eu todo dia faço uma oração xamânica, todo dia sendo minha sálvia, né, antes de trabalhar, é, tudo. Quando eu tenho alguma coisa para resolver, é, eu pego meu animal de poder, eu ponho minha toquinha aqui na cabeça e falo, vamos embora, vamos resolver. Então, é isso, é, é um recurso que eu sei que eu sempre poderei lançar a mão, sempre, toda vez que eu precisar. Então, para quem tiver curiosidade, interesse em saber mais sobre xamanismo, animal de poder, cristais, né, então eu recomendo, venha ao Voz dos Elementos e transforme sua vida.